Olha o Neymar, Neymar até a cima do time no Santos, tenta a fita, fita o primeiro, fita o segundo, tocou, dá na ponta pra Juan, o ante a cima do time no Santos, bate a trás, jogada, fita a fita, Juan, ele trouxou pra trás, pro Neymar! Rádio Jovem Pan E desceu! Tem que ser dele, tem que ser do menino, tem que ser do menino, tem que ser do menino, e Neymar! E caridade! Fica o tocador do Santos caído, ele não quis saber, foi pra cima da zaga do Guarani, fitou um, dois, três, cruzou uma bala lá atrás pra Juan, que fez grande jogada, aí cruzou pra trás, chegou o Neymar, de chapa capaz! De chapa capaz, bom menino, bom menino Neymar, bom menino Neymar iluminando o futebol do Brasil, você emociona todos nós, você arrepia todos nós, você ilumina o futebol brasileiro, Neymar! Como é gostoso ver você jogar, Neymar! 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 Marca o terceiro do peixe, Santos 3, Guarani 2, como é bom, hein? Como é bom ver o Neymar! E agora, Emerson! Vai buscar! Pra toda a gente da vila, pro Neymar! Como é gostoso ver você jogar, menino! E pra mais ninguém, curta de novo, torcedor do peixe! De calcanhar, ganso, pra Neymar, pra ganso, pra não, Kardec vai marcar mais um, vai pintar o goleiro, pintou o goleiro! Rádio Jovem Pan! E descendo! Vamos, grandinho do peixe, indo do peixe, indo do peixe, ganso a Neymar! Bem gostoso de novo, esse é o artilheiro iluminado, gostando, foi lançado, com categoria, pintou o goleiro, Saulo, pronto, pronto, no gol do Guarani, pra terminar como um chave de ouro! Quatro para o Santos, dois para o Guarani, e agora, Emerson! Pronto da torcida do Santos, que comemora o quarto gol, o Guarani vai dar o pão da fé de início, o Paulo César de Oliveira vai pedir a bola, vai acabar! O Santos é campeão paulista, campeão paulista de 2012, Santos, Santos, emocionante como sempre! Atenção, o Santos é campeão paulista mais uma vez, tricampeão! Os Santos alcançam!